Seu Real, moço. Chocorrate é do rique, seu Real. A chocorrate de qualidade é o Real. A chocorrate é do rique, seu Real, moço. Agora, um Real tem um chocorrate de qualidade. Passageiro, ao desembarcar, serve o espaço entre o trem e a plataforma. Estação de transferência para todos os ramais em integração com o outro. Passageiro, voar os três espaços, a média sempre é do primeiro, prejudica a sua saúde, bem à prova dos outros passageiros.